Fala galera, beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e hoje eu estou com um convidado especial aqui, o Lucas, beleza meu querido? Beleza. Beleza. Bom galera, para quem não conhece, o Lucas é um amigo meu e ele tem também canal de tecnologia, tecnologia não, canal de viagens no YouTube chamado Casal na Gringa, então quem quiser conhecer, o link está aqui na descrição, aproveita lá, passa lá, fala um pouquinho do canal para a galera conhecer. É, eu e minha esposa a gente foi morar na Austrália, está vivendo uma experiência lá e a gente falou, ah, por que não compartilhar da nossa experiência com a galera, então a gente fez esse canal que conta a nossa vida lá, que mostra as nossas viagens, nosso dia a dia, tira algumas dúvidas também sobre intercâmbio, enfim, é um resumão aí do que é a Austrália, das viagens que a gente faz e da nossa vida por lá. E é bem legal galera, passa lá porque vale a pena e a edição está ficando show, está cada vez melhor. É, estou tentando caprichar, espero que vocês gostem. Bom, galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preços de produtos para quem mora fora do Brasil. A gente sempre conversa muito pelo WhatsApp para falar disso, né, em relação ao tempo todo sobre preço e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente assim, como que é, como é que foi você mudar para lá e a diferença que você sentiu no impacto quando você chegou lá, principalmente eletrônico, né, relacionado com o que a galera acompanha aqui no canal. Como que foi isso lá, que você chegou, você viu assim? É, é um choque, né galera? Todo mundo sabe que os preços aqui no Brasil são os preços muito abusivos, principalmente em tecnologia, celular, câmera, né, acreditável. Nossa, câmera, então nem se fala. Quando você chega lá é um choque mesmo na Austrália, porque na Austrália não é tão barato quanto é nos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos é o rei das coisas baratas, mas em comparação com o salário mínimo da Austrália, as coisas são muito acessíveis, né? Quanto que é o salário mínimo lá? Ah, tá por volta de uns 2.800 dólares. E dá pra ver de boa. Tranquilo, tranquilo. Você é tipo, não precisa contar a moeda no final do mês. Porque assim, o custo de vida na Austrália é muito alto, isso não dá pra negar. Mas o salário mínimo é também muito mais alto do que o dos Estados Unidos, por exemplo. Sim, sim. Então, as pessoas vivem bem, entendeu? E o que é muito alto lá é aluguel, tem algumas coisas lá que são caras. Comida, custo de vida mais básico. É, comida no supermercado não é tão caro, tem uma variedade muito grande de coisas no supermercado, e do mais barato até o mais caro. Como é aqui no Brasil, só que a diferença lá é que o mais barato é bom, e aqui costuma ser de uma qualidade muito inferior. Sim. Lá, o que é caro é mão de obra, como é nos Estados Unidos. Então, é mais valorizado o seu trabalho manual, né? A sua experiência, né? Do que as coisas materiais, o que faz muito mais sentido. Exatamente. E principalmente quando a gente fala de eletrônico. essas coisas, né? Com certeza. O aparelho celular lá, não sei, quanto com o seu iPhone lá, por exemplo, que é uma referência que a galera usa. Ah, lá, é que assim, se você fizer planos, é como nos Estados Unidos, né? Se você faz aqueles planos de fidelidade, algumas coisas assim, o celular pode sair tanto de graça, dependendo da marca, e o iPhone vai sair por 200 dólares, 300 dólares, depende do plano, depende das coisas lá. Um desbloqueado é o mesmo preço dos Estados Unidos, 700 dólares, 800 dólares, depende do modelo. E assim, esses valores que eu falo, 700 dólares, a galera já acha caro isso lá. Eu acho. Muito, eu acho. Tipo, você fala, pô, vou pagar 700 dólares no celular, o cara já olha e fala, pô, é um celular que é caro. É, na verdade, assim, o que eu vejo muito é que o pessoal tem iPhone? Tem, mas ele tem um iPhone 5, iPhone 4, porque tá funcionando, tá bom, não precisa trocar. E o que você imagina assim, que eu sempre faço essa pergunta, né? Eu falo pra galera. Porque todo mundo fala, pô, mas é 700 dólares, isso vezes 3, que é o dólar, né? Pra gente dar, sei lá, vai dar 2 mil e poucos reais. Ok, mas quem mora lá na Austrália paga 700, né? Exatamente. Você recebe 1 dólar, você paga 1 dólar, então é 1 pra 1. Exatamente, é 1 pra 1 pra eles, é o que a gente recebe em dólar, então pra gente é como se fosse 700 reais. Pau a pau, né? É, pau a pau, com o plus de que o salário mínimo lá é muito mais alto do que o salário mínimo aqui, então você precisa trabalhar muito menos pra você conseguir comprar. E quem tem um iPhone lá não é um cara que é rico, certo? O cara não precisa arrancar as tripas lá fora pra poder comprar um iPhone. Eu costumo dizer que iPhone é um celular. Sim, como qualquer outro. Aqui no Brasil é o status, né? Lá é só... E assim, eu tô falando de iPhone, galera, todo mundo fala que eu pego no pé da Apple, né? Que eu tenho alguma coisa com a Apple. Mas é porque o iPhone é uma referência aqui no Brasil que todo mundo conhece e tal. Então por isso que a gente usa pra ter uma ideia. Mas você já conversou lá com a galera que mora na Austrália de falar assim, porque quando eu fui pros Estados Unidos eu lembro que eu falava isso com o pessoal lá, o pessoal não acreditava. De falar, cara, esse celular aqui, o iPhone, ou o Galaxy S8, que seja, ele custa 4 mil reais, 3 mil e 500. Você já falou isso pra galera lá? Já, não. Eles ficam, assim, abismados, né? Alvorizados. É, eu falo, meu, não acredito que custa isso. Não é possível. Eu não compraria. É isso que eu ia falar. Os caras perguntam, tipo, a galera compra por esse preço, né? É, então. A base é... A pessoa primeiro fala, eu me recusaria a comprar. Tipo, ia virar uma piada, eu acho, se esses preços não existissem, sei lá, né? Com certeza. Não, a maior referência que eu tenho é que, assim, eu queria ter um Macbook. Sim. Não porque eu sou fã da Apple, alguma coisa assim, mas... Você gosta do sistema. Eu gosto do sistema, já tô acostumado com o sistema e falei, ah, eu quero um Macbook. Aí eu fui ver aqui no Brasil, antes de eu ir, que eu ia comprar aqui pra levar lá e desisti, como você sabe. Tá do preço? Se não dá, eu teria que vender meu carro pra comprar um. Sim. O Macbook que eu comprei aqui no Brasil tava custando mais ou menos 18 mil reais. O que você comprou lá, aqui, custa 18 mil. 18 mil. E lá eu paguei 2.300. Então, assim, que é caro pra eles lá. Sim, tá? 2.300 não é barato lá pra eles. Até porque lá você não tem muito essa coisa de parcelar, né? Não, não tem. Na verdade, é tudo à vista e você vai lá e paga. Mas você sabe o que eu descobri com esse negócio do parcelar? É o seguinte, não é que não tem parcelamento. É que lá você parcela no cartão de crédito. De que jeito? Você paga o mínimo. Esse negócio de pagar o mínimo existe pelo seguinte. Mas lá os juros é baixo, né? Exato. Você praticamente parcela sem juros. Porque quando você paga o mínimo, não vira uma bola de neve como é aqui no Brasil. Aqui, por causa de... Pelo motivo de virar... De ser muito alto os juros, as pessoas pagam o mínimo e elas estão perdidas. Aí o que as lojas inventaram? Um parcelamento na loja sem juros. Então, assim, você compra, na verdade, o produto, mas você não precisa pagar o máximo do cartão. Aí, se você quiser, você faz um cálculo e fala, ah, vou pagar tanto esse mês, tanto no mês que vem. Exatamente. De acordo com o limite do cartão. Você faz o seu parcelamento de acordo com aquilo que você pode pagar. E os juros é o quê? É tipo 1% ao mês? É, eu acho que até menos. Então, aqui no Brasil é 14% ao mês, né? É, não é um absurdo. Se você for pagar o cartão de crédito. Então, assim, as lojas não tem motivo pra parcelar, entendeu? Se você quiser parcelado, você compra no cartão de crédito. De acordo com o limite. As pessoas costumam comprar à vista, sendo bem sincero, eles não usam muito isso, mesmo sendo barato. Sim. Então, tem muito a cultura do à vista. Mas os preços são muito mais acessíveis do que aqui, cara. E não é só assim, a gente tá usando o exemplo de celular, mas não é só celular. A gente tá falando de televisão, computador, qualquer coisa que seja, é muito mais simples e se você precisar trocar, você vai lá, se você não gostou, você vai lá e troca, a loja não vai ficar enchendo o saco que você já comprou produto, não tem nada disso, né? A parte do direito do consumidor lá. O direito do consumidor lá, cara, é bizarro. Porque eu comprei um bonequinho pop, você sabe aquele pop lá? Sei, aquele cabeçudo lá. É, aquele cabeçudo, eu comprei. E aí eu saí da loja e eu vi numa outra loja o boneco que eu queria. Sim. Que não era aquele que eu tinha comprado. Aí eu falei, ah, eu vou lá tentar devolver porque eu gostei mais desse, tava mais barato numa outra loja e tal. Aí você fica com aquele receio, né? Pô, que eu vou falar, vou ter que inventar uma história, não sei o quê. Cara, simplesmente eu chego lá e falo, ó, eu não quero mais. Você não precisa justificar, você não precisa falar nada. Aí ele te pergunte, você quer o dinheiro pra você gastar aqui na loja ou você quer que eu te devolva o dinheiro? Eu lembro disso. Não tem, não tem esse, cara. Quando eu tava nos Estados Unidos, que eu fui a trabalho e fiquei lá 30 dias. E eu lembro que eu tava na Best Buy, que é uma loja lá grande, né, de eletrônicos. E aí eu tava lá olhando os produtos, aí chegou um cara com um carrinho gigante assim, ó, tipo, tinha um home theater em cima, né, do carrinho. Aí o cara chegou pro vendedor assim, aí o vendedor, o que aconteceu? Não sei o quê e tal. Então, eu não gostei, cara. Achei que o som não é aquilo que eu esperava e tal. Ah, você vai devolver? Vou lá. Então, beleza. É só você colocar o carrinho ali e vai lá no caixa pegar o seu crédito. Assim, cara. Tipo, um produto gigantesco. O cara já tinha tirado a caixa, já tinha mexido aí. Você olha e fala, meu, como assim, né, cara? É bizarro, né? É bizarro. Pra gente é bizarro. E agora você já acostumou com isso, certo? Já. Você vem pro Brasil, você olha as coisas aqui, você fica... Na verdade, eu fico triste, né? Porque eu queria que no Brasil fosse sim. Porque nada mais é do que o justo e o certo, né? Você trabalha, você paga um preço justo, se você não gostou do produto, você devolve. E tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. E pior que eu lembro que quando você... Não sei se você sentiu isso, mas quando você muda pra um... Muda, eu não mudei, né? Mas eu fiquei... Mas quando você vai pra um país que você vai no supermercado e você olha o preço das coisas e o preço das coisas é normal, você fala, cara, não é possível que seja tão barato assim, né? Tem alguma coisa errada. Tipo, você se sente esquisito do preço seu que deveria ser. Você se sentiu isso lá. Não, o mais bizarro que eu achei no supermercado, a primeira vez que eu fui, foi que a gente compra pão de forma, né? Tipo, toda compra do mês ou da semana que a gente faz, vai um pãozinho de forma, um pacotinho. E o pacote aqui tá custando aí, sei lá, seis, sete, oito reais, né? É, não, depende se você tem uns que é treze, quinze, que é aqueles que vem com, sabe, com fibra, com sei o que, com... Sei, com os... O normalzinho lá, o branco, custa 85 centavos. O pacote, não é a unidade. É uma piada, né, cara? 85 centavos. Nossa senhora. E aí você fala, você olha aqui lá e... Não, mas aí então eu quero o integral. Tá bom, você vai pagar 1,50 então. Ou seja, você quer o integral. E você olha nos ingredientes do integral, não tem farinha branca. Não é que tem mais farinha integral do que a branca. É, exatamente você tá comprando. Simplesmente não tem farinha branca. Ali é 100% integral por 1,50. Porque aqui no Brasil tem aquela jogadinha, né? Tem, é, que o cara coloca lá, sei lá, metade de farinha integral, metade branca e fala que é integral. É, não tem isso lá. Lá integral é integral. E é um preço justo. Porque você fala, meu, pô, 1,50. Você até pensa, meu, cadê o lucro desse cara? Porque vem na embalagem plástica. O pão é o dobro do tamanho daqui do Brasil. Porque o do Brasil é pequenininho. Lá é um grande. Sabe? Então, é... E isso reflete em tu, né? Porque até você que tem um canal no YouTube e precisa comprar equipamento, câmera e tal. Até as câmeras que são caras lá, mas são um preço muito mais justo, né? Com certeza. Que uma câmera, por exemplo, que você comprou, que é a Mark V, quem não conhece, é uma câmera, é essa câmera aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. É essa câmera aqui. É uma piquititica, né? Você olha, você não dá nada. Mas é uma câmera que filma bem pra caramba da Sony. A imagem dela é impressionante. Ela é super portátil. Então, a gente comprou pra fazer viagem. E é uma câmera que eu jamais teria comprado aqui no Brasil. Porque a... Quanto você pagou lá, né? Eu paguei 1.200 dólares. E é caro. Não, é caro. É mega caro. Aqui no Brasil, uma dessas, você não encontra por menos, acho que de 5 mil reais, mais ou menos. É, então, a última... Quando eu comprei a minha, que era lançamento, eu olhei e aqui no Brasil tava 8 mil. Meu Deus. Aí eu falei, meu, no Brasil, eu não ia comprar uma câmera de 8 mil reais. Nunca na vida. Então, até pra isso, né? Até pra você produzir conteúdo, tipo, pra quem quer mexer com audiovisual e tal. É mais fácil. Tudo é mais fácil. É, e a Austrália tem uma outra vantagem, que é o quê? A Austrália chegou e falou assim, cara, a gente não consegue competir com o mundo. Porque a gente é uma ilha, não tem muitas indústrias, não tem... Ainda é um país que está em desenvolvimento, em crescimento, apesar de ser primeiro mundo. E aí eles falaram, meu, não temos como competir com o mundo, vamos abrir o mercado. Então, o mercado da Austrália é aberto. Você não tem imposto sobre importação, nem nada de burocracia e OEF, essas coisas, não tem. É tudo, tipo, você comprou da China, chega lá e em uma semana está lá pra você. Exatamente. E não é taxado. Não é taxado. E também não tem que ficar esperando na imigração lá. Liberar e ir lá nos correios pra ir lá e pagar. É, não tem isso. Na Receita Federal. Na Receita Federal, exatamente. Não tem isso. Chegou, chegou. Tem coisa que eu comprei lá que chegou em quatro dias. Então, acessório, bateria de câmera, iluminação, qualquer coisa que você quiser, você tem acesso. Tipo, aqui no Brasil parece que quando você vai comprar alguma coisa assim, parece que você está fazendo um crime, né? É. Tipo, eu quero importar uma coisa, não, vai ter que taxar, vai ter que não sei o que. Parece que você está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Não, é isso não. É, não, vai taxar, vai ter que pagar se você quer comprar. E lá é a coisa mais natural do mundo. É a coisa natural. Mas esse do Brasil é um pouco polêmico, assim, contraditório, porque de uma certa forma protege a indústria brasileira. Sim, exato. Mas, cara, pra gente que é consumidora... É, que protege, mas assim, é aquele negócio, você paga um celular que deveria custar R$800, você paga R$2.300. Essa que é a loucura aqui no nosso país. É, é muito bizarro, assim, o imposto chega a ser 100%. Aí fica difícil voltar pro Brasil assim, né? Ah, fica, né? Eu te entendo, eu te entendo. Bom, eu acho que, cara, obrigado pelo papo aí, foi... Eu acho que deu pra vocês terem uma ideia, com certeza quem já morou fora, ou quem tá sempre viajando, sabe disso, né? É. Mas é legal falar com uma pessoa que tá morando lá agora, porque dá noção de uma realidade totalmente fora do que a gente imagina. Até porque eu sempre falo isso nos vídeos, que a gente acostumou a pagar caro nos aparelhos de simulados aqui. Então, quando você vê um aparelho que lançou, que tem configurações boas, que custa R$2.500, você fala, pô, tá barato. É verdade. Tá barato, cara, tá caro, né? Tá barato, tá muito caro. É que a gente apanhou tanto que a gente acostumou a apanhar, né? É verdade. Então fica aquela coisa... Não, e eu tenho que concordar com o Becker que é o seguinte, eu acompanho o canal dele, e vocês pegam no pé dele que ele fala mal da Apple, mas eu sou um usuário da Apple e eu concordo que os preços aqui do Brasil são extremamente abusivos. Eu comprei meu celular nos Estados Unidos e se eu for trocar, eu vou comprar na Austrália. Jamais vou comprar a Apple aqui no Brasil, cara. E a galera que usa a Apple lá, se olhar os preços da Apple aqui, vai falar, pô, a Apple tá de sacanagem com os brasileiros, né, cara? Na verdade, eu acho que os brasileiros estão sustentando a Apple mundial com esses preços aí. Bom, galera, então obrigado aí por terem acompanhado até agora. Não esqueçam de passar lá no canal do Lucas e da esposa dele, que são os dois que fazem os vídeos, não é só o Lucas. E show de bola, casal na gringa, passa lá pra acompanhar, fecha o vídeo aí por aqui. Valeu, galera, muito obrigado. Não esquece aí de dar um joinha pro Becker. Vai lá no nosso canal, se inscreve lá e se inscreve aqui também se você não se inscreveu ainda. É isso aí, galera. Falou, tchau, tchau.